E aí O seu posto é via Avenida dos Pioneiros. Olha só como é que é a puleira. Se bater... Opa! A pauta do São Rizal, apesar da propaganda do São Rizal, olha só, caiu um pedaço agora quando a água bateu ali. Isso é onde se coloca o dinheiro do contribuinte do emprego único de Brautia. Veja que o asfalto é recente, esse aqui é recente. Já esparelou. Só não é sorrisal porque não é branco. Se houvesse sorrisal branco, negro, seria. Olha só. Que coisa mal feita. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí O carro tem que passar bem rente. Bem juntinho, bem perto do meio fio, que é o risco. Olha o risco que a moto está correndo. Cai num buraco desse.